A Braik, um abraço misturado com o Like! Estamos aqui de volta para a segunda etapa do nosso processo Desafio da mesa de ping-pong Foi necessário fazer essas compras O estilete, para quando for colocar a cinta nas bordas, você tirar o excesso Fita crepe para poder fazer um desenho central e das bordas com a tinta branca da nossa mesa, oficial tinta do França, que vai ser a cor da nossa mesa Temos esses acessórios aqui para fixar a moldura de sustentação da França e duas brocas de um oitavo aproximadamente 3 milímetros de espessura para podermos utilizar esses parafus e afixar esses acessórios tanto na prancha quanto na moldura que será utilizado no SkyBee Aqui a gente tem o material adesivo para passar na fita e nas bordas da mesa para poder fechar porque as bordas ficam na madeira fina E temos esse chave aqui para a evolução articulada da nossa base a base estrutural da mesa para que seja uma base móvel para que a gente tenha melhor mobilidade e possa levar esses metros para onde a gente quiser e não seja um mesão de tantos metros a gente divide duas partes então vamos tirar a velocidade ok? e vamos já para a segunda etapa essa é a segunda né que é a cor dos materiais a terceira etapa agora será em junção com a quarta etapa a terceira etapa será a nossa pintura dos planchões vamos dar um tempo de cura para na sequência fazermos essa montagem da nossa base com o crochão e ainda hoje eu quero estar jogando ping pong com meu filho um abraço até mais e aí e aí a e aí e aí e aí 2 e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso é prazeroso de ver. Puxa de uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pergunta. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vai! Você já sabe, né? Misturado com o line.